Mais de 900 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados entre janeiro e outubro deste ano. É o que mostra o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O comércio foi o setor que mais gerou empregos no mês de outubro, com mais de 32 mil novos postos. Em seguida, vem o setor de serviços, com destaque para a área médica, odontológica, de ensino, transportes e comunicações. No acumulado do ano, o CAGED mostra um acréscimo de 2,24% no número de empregos com carteira assinada, o que significa 912 mil novos postos de trabalho de janeiro a outubro.